Fala galera, beleza? Eu sou o Natan e você está no canal DHTUTOS. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal, desta vez de como habilitar a função débito em sua conta no banque. Quando for disponível para você esse recurso, você vai receber um e-mail muito similar como esse que eu recebi em meu smartphone. Depois, você vai abrir o aplicativo em seu aparelho. Depois, se você abrir o app, você vai clicar sobre o seu nome e vai rolar essa tela para baixo. Agora você vai vir até pedir função débito. Clique agora sobre ativar função débito. Se você já possui a nova versão do cartão da Nubank, você vai apenas colocar a sua senha nessa etapa. Todavia, se você possui o cartão antigo, ainda não tem um cartão, a gente vai ter que solicitar primeiro esse cartão para o nosso endereço. Então você vai clicar nesta tela sobre continuar. Agora você vai selecionar o endereço que você criou a sua conta. Você pode colocar também outro endereço para você receber o seu cartão. Depois, você vai clicar sobre esse V no canto inferior da sua tela. Agora vamos inserir a nossa senha que contém 4 dígitos no aplicativo, clicando sobre continuar. Depois, se você pediu o seu cartão, é só você acompanhar agora o seu trajeto utilizando o aplicativo. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você é novo no canal e chegou no canal para esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo, deixe aqui embaixo também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou do vídeo.